Música 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 Surge o Ponto de Memória. Ele nasce nessa parceria entre esses dois programas, do Mais Cultura e do Pronace, justamente com o objetivo de apoiar a criação de museus em comunidades caracterizadas pelo alto índice de violência e trabalhando na reconstrução e proteção da memória social e coletiva das comunidades a partir de seus moradores, suas origens, histórias e valores, criando condições para que a comunidade se transforme em protagonista de sua própria história. Juntamente com a criação do Instituto Brasileiro de Museus, que ele é criado em janeiro de 2009, e também com a promulgação da Lei dos Museus do Brasil, que nós chamamos de Estatuto de Museus, que também foi em janeiro. Nós estamos aqui fazendo a segunda Conferência Nacional de Cultura e a primeira Conferência de Museus e Memórias. Então fica o Instituto Brasileiro de Museus já numa primeira pré-conferência para tratar do tema Museus e Memória. Quanto na construção do próprio Plano Nacional Setorial de Museus, que ocorreu em 2010, uma estratégia que eu quis pensar aqui, que é a Estratégia 2.1, realizar programas de reconhecimento, preservação, fomento e difusão do patrimônio e da expressão cultural dos e para os grupos que compõem a sociedade brasileira, especialmente aqueles sujeitos à discriminação e à marginalização. E todas as diretrizes foram aprovadas durante o Fórum Nacional de Museus, dos diversos outros que eu gostaria também de apresentar aqui. Uma diretriz que diz, Asegurar o desenvolvimento dos museus comunitários, eco-museus e pontos de memória por meio da participação das comunidades locais na gestão museal e na alocação de verbas públicas. E como estratégias, criar e implementar políticas públicas que assegurem a elaboração dos planos de desenvolvimento institucional com participação comunitária. A Estratégia 2, garantir o reconhecimento dos museus comunitários, eco-museus e pontos de memória como instituições de relevante interesse social. É uma política pública dentro do Instituto Brasileiro de Museus. O Estado deve assegurar o direito à memória. É uma outra inovação também do Instituto Brasileiro de Museus, que há uma coordenação que trata especificamente de museologia social e educação. Então, é você ter um local fixo dentro de uma instituição pública que pensa o setor, que pensa a ação. São iniciativas de memória desenvolvidas por diversos grupos sociais, pautadas na gestão participativa, no vínculo com a comunidade local, respeito às estratégias de articulação e mobilização local, ter uma relação dialógica, uma promoção da autonomia desses pontos, e uma perspectiva emancipatória. O objetivo dos pontos, reconstruir e fortalecer a memória social e coletiva de grupos sociais, trabalhando a memória de forma viva e dinâmica, como ferramenta de transformação e dignidade social. conhecimento e valorização da memória local, com fortalecimento das tradições locais, da identidade e dos laços de pertencimento, valorização do potencial local, impulsão do turismo e da economia local, desenvolvimento sustentável das localidades, melhoria da qualidade de vida com redução de pobreza e violência. Isso é uma consequência. Foi mais ou menos isso. Eu queria contextualizar para vocês a criação do programa da área pública. Ficamos aqui disponíveis para qualquer questionamento. Então, obrigada. Aplausos 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 Aplausos